Essa sim é uma pergunta muito legal e eu vou revelar a verdade hoje pra todo mundo Quanto vocês ganham com o YouTube? E isso é padronizado pra todos? Salve minha matilha de predadores! Hoje ó, vocês podem perceber, até a Lívia tá feliz que eu peguei na câmera hoje Ele voltou! É, ele voltou mais ou menos, tá? Vou voltar agora, apostar pelo menos um, dois por semana aí, né? Eu queria agradecer muito todas as mensagens que eu tenho recebido pra todo mundo que se antenou aqui, né? Nos últimos meses aí eu não tava tão bem Sou muito grato por poder viver essa vida, poder trabalhar com o que eu trabalho Porque se não fosse o abraço que eu sinto de vocês, da minha família E se não tivesse isso, nada disso aconteceria Então eu nunca vou deixar de falar pra vocês o quanto eu sou grato, o quanto eu amo vocês E hoje vocês perceberam aí com a minha volta o quanto vocês sentem minha falta, né? E aqui ó, mãe! Olha lá gente, minha mãe é assim, ela vem em casa, ela só fica aqui nessa região Vem mãe, vem! Olha lá, minha mãe só fica nessa região aqui, ela vem, ela fica limpando, sendo que não precisa, né? Ai, por exemplo Você tá cansada, mãe? É Lição do dia aí que vocês sabem que eu sempre gosto de falar, fora corram atrás de seus sonhos Nada pode parar e nunca deve, tá? E nem tem como parar Vamos pra cima, nada para, não sei o que a gente vai gravar hoje ainda Mas vai ter vídeo, vocês sabem Bom família, o negócio é o seguinte, já estamos de volta, ainda é o mesmo dia, apesar de a gente já ter se trocado, tá parecendo que é outro dia, é o mesmo dia E o negócio foi o seguinte, gente, eu abri de uma forma aleatória, fazia tempo que eu não interagia com vocês no Instagram E eu acabei recebendo muita pergunta, é, sobre ramo da internet, sobre perguntas que todo mundo falando Pô, os youtubers nunca abrem o jogo, a gente nunca entende nada, nunca sabe nada direito Então eu resolvi fazer esse quadro hoje, realmente respondendo 100%, sem firula, sem resposta genérica Tudo que os youtubers têm medo de responder, tudo Você nem sabia que eu ia fazer isso? Não Bom, vamos lá, gente, a primeira pergunta Você odeia quando encontra fãs, ou quando eles vêm falar com vocês? Tipo, você se incomoda de alguma maneira? Você quer responder primeiro ou eu respondo primeiro? Não, eu não me incomodo Nossa Já respondi Não, de jeito nenhum, eu me incomodo, sempre são pessoas bem educadas Tem um ou outro que chega xingando o Gien, mas comigo, é tipo, a galera é muito respeitosa, assim, chega pra falar, pede foto muito carinhosa, eu gosto Mano, gente, eu... O Gien, às vezes... Eu vou falar de uma... Gente, assim, eu vou falar real, assim, a Lívia sabe muito bem disso, desde o dia que ela me conheceu Eu sempre amei muito essa interação, porque eu sempre busco ser muito verdadeiro nos vídeos, sei quem eu sou Até pra não ser uma decepção pra alguém que me encontre na rua, eu não gosto de vestir um papel ou um personagem Quem encontrou Gien sabe, quem já encontrou... Quem já me encontrou, escreve aí embaixo se eu não sou exatamente igual eu sou nos vídeos, exatamente... Eu sou um pouco mais tímida, né? É, a Lívia é mais quieta Hoje, tá num nível, assim, muito grande, né? De quantidade de pessoas, assim, que me param Então tem vezes, assim, pra mim, durante a semana, por exemplo É uma correria, corre aqui, pega isso, tem que comprar isso, vai aqui, vai ali, computador Tipo assim, uma coisa é fato Se você me encontrar na rua, você nunca vai não conseguir falar comigo Mas tem dia que, assim, num lugar só eu paro quase duas horas, gente Porque um vê, aí o outro vê que viu que não sei o que, não sei o que, eu vou ver Tem umas 60 pessoas na minha frente Aí eu vou trocando ideia, mas, gente, eu gosto muito Tem muito youtuber que eu sei que eu odeia, porque eles falam pra mim Acho esquisito isso Eu também Vamos pro próximo Você acha que, de alguma maneira, o YouTube te deu ansiedade? Muito Eu já era muito ansiosa, gente Gente, assim, é um dos melhores trabalhos Eu sempre sonhei em trabalhar com isso Só que, assim, é uma pressão todos os dias, gente Haja psicológico Haja psicológico Se você é uma pessoa que é psicológico abalado É isso que eu falo Mas você quer muito isso, também engole o choro Mas, gente, tem que ter mental E tem que ter muito mental Pra trabalhar com a internet Porque você tá sendo julgado o tempo todo É que eu, graças a Deus, eu tenho os melhores fãs do mundo, né Que, pelo menos, 98% dos comentários é sempre só amor Mas, assim, tem uma galera que eu vejo os comentários nos vídeos Eu falo, meu, essa pessoa não deve tá bem, mano Ó, qual a melhor parte de ser youtuber? De uma maneira geral, quando você tem sucesso Mano, pra mim, eu acho que o que eu mais gosto A maior vantagem, gente É que as pessoas te tratam muito bem, mano E na minha época, antigamente, quando eu comecei na internet Era o contrário Sabia que eu trabalhava com a internet e já olhava feio Engraçado que as mesmas pessoas que me olhavam como vagabundo Me pedem emprego hoje Mas, é a vida, é a volta que a vida dá A vantagem que eu mais acho legal Eu acho que é você ser o seu próprio chefe, assim Você, você que faz do seu jeito Na hora que você quiser Mas, ao mesmo tempo, é uma desvantagem, né Ao mesmo tempo, é a diadeira E, assim, entre... Véio, se você tiver mal, você não vai conseguir fazer E só depende de você Então, tipo, você tem que colocar... Ninguém vai te falar que você precisa comer Ninguém vai te falar... Gente, é, é uma grande vantagem Mas eu acho que é a maior desvantagem também É Vamos pro próximo Por que vocês decidiram virar youtuber? Youtuber De uma maneira geral Eu decidi entrar na internet Que na época era o youtube, né Que foi a primeira plataforma que popularizou Foi sinistro Gente, obviamente pelo dinheiro e por estar à frente do tempo Eu vi a prospecção na época Vocês devem saber Eu fui com o Barone, o George Barone Que hoje em dia é meu melhor amigo Ele me ensinou sobre a monetização E ele, assim, ele é dois anos mais novo que eu Sete, oito anos atrás Imagina Um moleque de 17, 16 anos chegando pra mim Falando assim, e eu tinha 18 E ele chegando pra mim assim Gente, confia em mim Internet, isso, 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 aquilo Vai ser a maior coisa do mundo Não sei o que, que não sei o que lá Eu só falei, mano, me abraça Se não fosse ele, eu não estaria na internet Ele é a única pessoa que realmente eu sou grato aqui Bom, vamos pro próximo Ah, é verdade, fala aí Eu esqueci, esqueci, desculpa Eu ia falar, foi por causa do jeito A Olivia decidiu porque assim, gente Ela tava num momento da vida dela Que ela tinha sido... Eu tava no fundo poço Vamos colocar sempre É E aí eu cheguei pra ela e falei, ó Eu não sei nada de arquitetura Que é o que ela se formou Mas se você quiser Eu posso te dar O que pra mim É o melhor trabalho dos mundos Que é o que eu sei realmente fazer Eu posso falar que eu sou Um profissional com credibilidade Porque eu fiz virar Vamos pro próximo Seus amigos de infância Se tratam de diferente Por vocês serem celebridades na internet hoje? Eu tô longe de todo mundo Então já não é mais a mesma coisa Faz tempo Antes de eu trabalhar com internet No meu caso, gente Eles me trataram diferente De duas maneiras Quando eu comecei Os caras me zoavam Fingir que me apoiavam na frente É, gente Não, tem que gravar Isso aí é o futuro Sem nem mesmo acreditar E eu só ia descobrindo Que os caras iam Nossa, olha ele e o Jorge O que é o Barone Nossa, os dois gravando videozinho Aventureiro Nossa, fazendo faculdade Gravando videozinho Os caras acham que vai chegar aonde E hoje são as pessoas que mais sentem inveja São de fato as pessoas Hoje eu escuto em tudo quanto é lugar Essas mesmas pessoas falando Pô, me formei em faculdade Fiz isso, fiz aquilo E o gente tá ali Gravando videozinho pra internet O moleque rachando de ganhar dinheiro Gente, são oito anos Todos os dias Da minha vida Durante oito anos investindo Dinheiro é consequência, gente De você fazer o que você ama E realmente ir atrás todos os dias Com atitudes Não palavras, não Porque amanhã vai chegar a minha câmera Não, gente Até quando eu não tinha câmera Dá um jeito de pegar emprestado Pra gravar no dia Vamos para o próximo, hein Essa sim é uma pergunta muito legal E eu vou revelar a verdade hoje Pra todo mundo Quanto vocês ganham com o YouTube? E isso é padronizado pra todos? Vamos lá Vamos fingir que existem dois canais Que fazem a mesma quantidade de visualizações Só que elas são de nichos diferentes O YouTube paga diferente Por quantias diferentes Por nichos diferentes Vocês sabiam que pegadinha Que foi o meu primeiro canal na internet É um nicho menos comercial Marca nunca vai te patrocinar Sem ser na época que a gente vive hoje Que é do marketing digital, né? Que é do alcance Então eles Hoje finalmente Pra pegadinha Tá dando bastante dinheiro com publicidade O YouTube paga cada mil visualizações O que que vai variar? Ah, nossa Mas aquele cara faz 10 milhões de views E tira 10 mil dólares E aquele cara lá Faz 10 milhões de views E tira 2 mil dólares Gente, retenção em conta Tem a retenção média dos seus vídeos Vocês postando vídeos acima de 8 minutos Você vai ter uma retenção média do seu canal Se ela for 60, 70% na média Ou seja, 6 minutos 5 e 30 Você vai ganhar muita grana Hoje não mais Porque hoje em dia O YouTube não dá mais alcance Pra vídeos normais Porque o YouTube viu que ele perdeu muito público Pra quem? Pra TikTok, Hawaii Todas essas outras plataformas De vídeos curtos Que entregam muito mais E a nova tendência mundial O YouTube fez o que? Criou shorts Só que eles não pagam pelos bônus shorts Pagam uma miséria Eu fazer quase 100 milhões de visualizações Que é o que o Felipe Neto faz Com shorts E os caras me pagar Tipo assim Uma mixaria Da mixaria Da mixaria Da mixaria Sem exagero A cada mil visualizações Um YouTuber que ganha bem Faz 2, 3 dólares Mas isso aí gente Brevemente Vai vir muita novidade aí Pra vocês disso Isso aí eu não sei Responde pra vocês galera Vocês já tem filmestre Então gente Se entendem bem nisso Fica a dica aí pra vocês E vamos lá Você sente pressão Pra postar muito? Hoje em dia No YouTube não No YouTube não Mas E nem no TikTok também Não mais É agora Mas no TikTok Era muito antes TikTok foi uma outra fase Uma fase tipo E aí gente Finalmente Tipo assim Eu só simplesmente terminei Com milhões de seguidores Em todas as plataformas Você tem que estar Antenado em tudo Se você é um produtor de conteúdo Não se resuma a uma plataforma Você tem que produzir pra todas Você tem que entender todas Porque tem marca que tá em uma Tem marca que tá em outra Tem dinheiro em um Tem dinheiro no outro E nisso sempre Se você tiver em todas Você nunca vai perder uma oportunidade Vamos pro próximo Que dica vocês dariam Para as pessoas que começaram agora? Qual a plataforma e alcance? É no TikTok Eu aconselharia todo mundo Tem umas outras plataformas Assim Dando muita grana Mas ainda é sigiloso A gente não tá abrindo jogo Pra muita gente ainda Mas brevemente Eu vou vir aqui Lançar um curso do negócio Com vocês Que realmente Quem seguir esse curso Em questão de Seis meses Vocês vão comprar na casa Fechou? Então é isso gente Hoje a gente respondeu Perguntas que youtubers Tem medo de responder Mentem Ou passam pano Ou fingem ser uma coisa Que não é E vocês sabem Que eu sou muito verdadeiro Mesmo se eu fosse me queimar Que eu falaria a verdade Ou pelo menos não falaria sobre Mas eu vim falar sobre E tá aí Estamos de volta Próximo vídeo Vocês podem ter certeza Que vocês vão ver a Lívia Careca É isso aí Valeu família de predadores Não, careca não Careca sim